Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo de Euro 2016, a Drenwin XL, hoje com mais umas batalhas de saquetas, onde temos Bela e Ramos contra Müller e Buffon, e aqui em baixo Azardi e Ibrahimovic contra Lewandowski e Modric. Hoje então é o dia de folga da saqueta do Ronaldo e do Kane, já sabem a quinta saqueta, existem cinco diferentes, mas apenas obviamente podemos fazer batalhas aos pares. Portanto vamos aqui começar já a abrir esta, a recordar apenas que eu já disse as regras deste jogo, portanto vejam se não viram, obviamente se caíram aqui de paraquedas, vejam então o primeiro vídeo, está lá tudo explicado como é que funciona este jogo, e portanto vamos então aqui começar por abrir, também já sabem aqui os raços, não vale a pena mostrar, e vamos lá ver o que vem nesta saqueta. Começamos então Bela e Ramos, vamos lá, vamos por aqui, que é para sabermos que estas cartas que eu vou aqui colocar pertencem ao Ramos e ao Bela, vamos colocar aqui debaixo o Müller, que é o adversário, e portanto começamos com o Aziz, da Turquia, teammate, depois temos o Pere, da Itália, o Shaqiri, portanto um top joueur, e depois uma carta de logotipo, já sabem estas cartas como não têm as pontuações de jogador, não contam para nada, portanto é uma boa carta, claro, mas aqui não vai contar no jogo. Depois temos aqui o Churl, que é um Dynamo, e terminamos com o Cochirini, da França, portanto, vista aqui a saqueta do Bela e Ramos, vamos então aqui abrir a saqueta do Buffon com o Müller, vamos tirar assim, vamos tentar não estragar a saqueta, apesar de, lá está, aí, já está então, portanto vamos a ver se ela fica bem da frente, até fica. Portanto, vamos deixar aqui, vamos lá então ver que cartas é que vem nesta saqueta. Começamos então com o Coleman, da Irlanda, depois o Rotten, da Ucrânia, e uma carta Expert, do Serná, muito fixe, muito fixe, apesar das pontuações, lá está, que é o que conta aqui para o jogo, não valer nesse entanto, um 81, vá, controle. E depois temos um key player, portanto, o Baumgartlinger, só apenas uma especial nesta saqueta, e depois para terminar o Priskin e o Kovacic, Hungria e Croácia, respectivamente. Portanto, agora, vamos comparar aqui as pontuações, as melhores pontuações de cada saqueta, portanto, começamos pela defesa, a defesa, portanto, é o círculo vermelho, a defesa, então, o Koshioni, com 84, enquanto aqui, temos apenas um 80, que será aqui do Coleman, e, portanto, vai um pontinho aqui para a saqueta do Bale, com o Ramos. Vamos então ao meio campo, meio campo temos aqui o Shakiri e o Shurla, ambos com 87, e aqui embaixo também nada de especial, novamente o Coleman, apenas 83, portanto, mais um ponto para o Bale e Ramos. Portanto, praticamente já a ganhar, a não ser que agora os últimos 3 pontos venham aqui para a saqueta do Muller e do Buffon. Portanto, no ataque, temos 68, 75, 65, 89, portanto, aqui o Shakiri é salvar, grande carta também que é, enquanto aqui embaixo, temos apenas um 80, que será aqui do Priskin, e, portanto, também um pontinho para, novamente, o Bale e o Ramos. E vamos terminar, então, com a pontuação total, a melhor, obviamente, aqui, Shakiri, 251, e aqui embaixo, pelo que eu estou a ver, apenas o Sarnat, com 236. Portanto, aqui, uma completa abada de Bale e Ramos, com os, vou ver se consegui colocar aqui, mas já são tantos, com os 5 pontos todos a irem para a saqueta, Bale e Ramos. Vamos então aqui à segunda batalha, portanto, agora é Hazard com Ibrahimovic. Vamos, vamos lá ver, começamos com o Hulahan, da Irlanda, não consigo focar, agora já conseguiste. Portanto, aqui, é verdade, talvez esqueci novamente, esqueci-me sempre, colocar aqui a saqueta para saber a que pertence. Depois, o Berami, da Suíça, uma carta One to Watch, o Kadarabek, uma carta que me sai várias vezes, e, depois, uma carta de símbolo, Turquia, Team Logo, mas, lá está, para o jogo, não serve de nada. Portanto, estou aqui, depois, para terminar, Dynamo, o Lichsteiner e o Klein, da Áustria. Isto aqui, este autofocus, esta vez, resolvi colocar, porque está muito afastado, mas, não faz grande trabalho, pelo menos, a meu ver. Vamos, então, ao adversário, Lewandowski e Modric. Vamos lá ver. O Inúcio, a vizinha, grandes pontuações, daquele lado. Mas, lá está, também, este aqui, por exemplo, teve aqui o Shakiri, o top-shore, que salvou, e bem, a equipa. Ah, portanto, começamos com o Shar, já estava a esquecer de novo, este aqui está aqui. Portamos o Shar, Suíça. Depois, é verdade, às vezes, acho que a carta de baixo não fica bem visível, não é? Vamos colocar aqui, mesmo, para cima. Pois, agora é que eu estou a ver. Vamos colocar aqui, que é para se ver tudo, bem. Ou, pelo menos, as pontuações, vá. Portanto, vamos, então, o Shar, lá está, o Vazikovski. Olha, uma carta de times, lá está, também, não conta para nada, mas é uma ótima carta. Carta número 9, é mesmo a última. Turquia, Ucrânia e Galiz. Vamos, então, colocar aqui. Depois, olha, então, saiu novamente, também, aqui, o Timogo, portanto... Desculpem. Portanto, aqui, não há carta especial para as pontuações, aqui, desta saqueta. Muito mal. Aqui, para a saqueta Lewandowski e Modric. E, depois, aqui, duas cartas de teammate, o Furt e o Komarov, da Rússia. E, portanto, vamos lá comparar, mas, em princípio, estou a ver que vai ser, aqui, uma vitória para a saqueta do Hazard e Ibrahimovic. Pelo menos, pela especial, claro está, mas, quem sabe. Vamos, então, começar pela defesa. Defesa, então, círculos vermelhos. Temos, então, aqui, o Shar com 82. Mas, se não me engano, esta carta, esta carta não dá para ver bem. Cá está, 83, por um pontinho. Por um pontinho, aqui, o One to Watch conseguiu bater a carta de base da Suíça, o Shar. Portanto, um ponto, também, aqui, para o Hazard e o Ibra. Vamos, então, meio campo. Meio campo, se não me engano, este é 82. Portanto, aqui, 84, do Wittsteiner, Dynamo, da Suíça. E, depois, temos aqui um empate. Porque o Vazikovski, também, tem 84. Portanto, não vai ponto para qualquer um. Para o ataque. Ataque, ataque, ataque. Ora bem, é o Círculo Verde. Muito fraquinho. Aqui, esta equipa, apenas 77. Deixem-me lá ver, aqui, o Cadera Back. Mas, acho que não. É 70. Pois. Portanto, 77. Aqui, suponho eu que haja melhor, não? Também não. Por acaso, são todos fraquinhos. Aqui, os atacantes, estão todos fracos. Portanto, é mais um ponto, aqui, para o Hazard e o Ibra. 77. E, aqui, o máximo que há é o 75, aqui, do Combarov. E, portanto, agora, para terminar. A pontuação total. Temos, então, aqui, um 236, do Vazikovski. E, um 235, do Cadera Back. E, portanto, dois pontos que fazem, então, aqui, um empate. Um empatezinho. Pois é, agora, o que vamos fazer? Como eu tinha dito, na primeira vez, não há empates. Esta é uma situação especial. Não deveria acontecer, mas, lá está, acontece. E, vamos, então, fazer... Vamos escolher o segundo melhor, da pontuação total. E, ganha apenas mais um ponto, que é para decidir. E, portanto, vamos a ver quem é que é o segundo melhor. Aqui, 236. Aqui, temos o 232. Neste caso, 235. Temos um 234. Portanto, afinal, o Hazard e o Ibra conseguem, mesmo, levar a vitória. Deixaram-se empatar no fim. Mas, conseguem levar a vitória, mesmo, 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 aqui, no desempate. E, pronto, malta. Foi, então, aqui, a terceira jornada, aqui, desta batalha de saquetas. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários, também. São sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não estiverem subscrito. Encontramos-nos, então, em mais vídeos, ok? Fiquem bem, até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.